Diversos pais estão sem conseguir matricular seus filhos no sexto ano. Segundo eles, o motivo é a falta de professores e vagas em diversas escolas estaduais. Desde o dia 26 de janeiro, o Ministério Público vem recebendo inúmeras reclamações de famílias relatando a falta de vagas nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. A Lúcia Nunes, por exemplo, está com a filha há dois anos sem estudar. Ela conta que procurou o conselho tutelar para resolver o problema. Eu acho uma coisa desnecessária, um estado que tem capacidade para ter várias escolas. Não é só o meu caso, tem outras mães também que precisam dos seus filhos no sexto ano. E não tem vaga nas escolas para o sexto ano. Ou aumenta a escola, ou faz outra escola para crianças que estão vindo agora. É muita criança que está saindo do quinto ano para o sexto ano que está ficando sem estudar. O senhor José de Oliveira é cadeirante e já procurou por toda a Zona Leste uma vaga no sexto ano para sua neta. Ele reside no orgulho do Madeira e por não ter as duas pernas, fica ainda mais limitado sair de casa. Eu acho que isso é uma vergonha para o município, para o estado. Para que nós pagamos imposto? É para nós ter o nosso direito. E eu estou precisando dessa vaga para o meu neto, que é a sexta série, e que senão vai prejudicar a Bolsa Família mesmo. Clédison Ferreira também passa pelo mesmo problema. Ele relata que a falta de aula prejudica, inclusive, o psicológico da criança, pois ao ver o irmão mais novo indo para a escola, acaba ficando triste. A gente quer que as autoridades, o governo, a CEDUC, olhe para essa situação, veja que não é só eu, são várias pessoas. O estado está crescendo, os municípios crescendo, e cadê as escolas? A gente sabe que tem que aumentar o número de vagas, a gente tem que construir escola, tem que construir sala, e a gente deixa o nosso apelo aqui, para as autoridades verem essa situação com carinho, porque educação é o futuro das crianças. A conselheira tutelar, Angela Fortes, afirma que desde o ano passado, há falta de vagas para alunos da rede pública, que saem das escolas municipais para as estaduais. Ela conta ainda que fez diversos levantamentos e também denúncias sobre esse problema. Aqui no nosso estado, a gente não pode deixar que uma criança, um adolescente, seja penalizado por inércia de qualquer órgão, seja dos conselhos tutelares, Ministério Público, Judiciário, ou Secretaria Semédio ou CEDUC. Temos que cobrar, e juntos nós vamos garantir esses direitos para essas crianças e esses adolescentes. Conselho Tutelar, o segundo Conselho Tutelar, nós estamos atentos. De acordo com a conselheira tutelar, no ano passado foi encaminhado um documento para a CEDUC, informando que cerca de 600 alunos estavam fora da sala de aula. E em 2023, esse número ainda continua alto. Não é um pedido qualquer, está na lei, garantias de direito, garantias da educação. É o mínimo que nós podemos fazer para uma criança. É a educação. Não vai precisar Bolsa Família, não vai precisar agiota, não vai precisar dinheiro, porque ele vai buscar pela pessoa, por ele próprio. Pois é, seria interessante agora na segunda-feira a gente também ouvir a CEDUC a esse respeito, para saber o que a secretária de Estado da Educação está pensando, de que forma vai se resolver essa questão para a gente seguir as normas do bom jornalismo. A gente sabe que hoje nós vivemos um momento, hoje não, já de algum tempo para cá, vivendo algum momento de crise. Então, muita gente que tinha seus filhos, inclusive, em escolas particulares, estão tirando os filhos dessas escolas particulares e colocando em escolas públicas. Até porque também nós tivemos uma melhoria da qualidade do ensino nas escolas públicas. E a gente também não pode dizer, não pode afirmar que o governo não tenha construído escolas, e construiu muitas escolas, ampliou outro tanto de escolas. Nós tínhamos aí dezenas de escolas de containers, que foram substituídas por escolas novas, de alvenaria, que foram construídas também pelo governo de Marcos Rocha. Então, não dá para a gente dizer que houve inércia nesse período todo. Pelo contrário, houve muito investimento na educação, aliás, como há muito tempo não se via. Agora, evidentemente que os problemas acontecem, existem e precisam ser resolvidos. E certamente nós vamos ter aí uma posição da Seduc, para ver de que forma vai se resolver essa questão, porque, como eu disse, nós estamos tendo uma grande migração de alunos jovens que estão saindo das escolas particulares e indo para as escolas do Estado. E o Estado, evidentemente, está se preparando para poder receber todo esse contingente de jovens que estão migrando para as suas escolas. Mas, lamentavelmente, ainda esse ano, não se conseguiu resolver no início do ano letivo. Meire Santos.